olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal novamente olha só hoje um vídeo bem legal interessante para você que anuncia no facebook exatamente isso hoje a gente vai falar sobre uma nova atualização que teve agora com as api de conversão exatamente se você não tá com a api de conversão bem atualizada funcionando 100% isso vai diminuir muito as conversões as tudo na verdade né para resumir tudo sobre os seus anúncios vai decair tá é muito importante que tu tenha api de conversão bem atualizada 100% funcional tá eu vou mostrar aqui na tela para você como que você visualiza os erros que podem estar acontecendo o que tá faltando na tua no teu gerenciador ali né ali nos eventos para que tudo funcione 100% e com isso melhor e ainda mais os resultados para você fazer aí em tudo que você tiver fazendo se for captura de leads vendas conversões reconhecimento tudo ou seja tudo mesmo então assim vamos lá pessoal vamos lá para tela antes disso Claro quero só fazer um convite para você se você gosta de marketing digital gerenciamento de redes sociais automação lenda extra então se inscreva aqui no canal clica aqui embaixo no botãozinho vermelho não custa nada é de graça clica ali se inscreve não só não esquece de ativar todas as notificações porque toda semana tem vídeo novo passando os vídeos para vocês novos com novidades tudo aí de forma gratuita aí tá se inscreve vamos lá então para tela e após a vinheta já vão cair na tela e mostrar para você como que você verifica e vou mostrar os passo a passo para você atualizar sua API de conversão aí e aumentar os seus resultados muito bem muito bem pessoal olha só estou aqui na minha BM tá então assim para quem não sabe vou abrir meu Facebook aqui para mostrar o início aqui do começo aqui tal você vem aqui na lateral aqui na conta do na sua na tua conta do Facebook se vem aqui na lateral ó clica aqui vem mais aqui eu venho aqui ó a cadê gerenciadora nos clica aqui vai abrir o teu gerenciador de anúncios e procura pela sua BM tá que ela vai estar sempre aparecendo aqui quando você clica aqui escolhe a BM sua no caso tem a minha aqui tá aí depois você aqui em campanhas vai aparecer as BMs você escolhe a BM que você está trabalhando tá então claro que você você trabalha aí com com gerenciador de anúncios já tá muito apto a isso tudo já sabe do que estou falando aí onde encontrar tá e aí você vem aqui embaixo em todas as todas as feitas aqui pessoal clica aqui e você vai primeira coisa entrar aqui ó internet hoje tá um pouco lenta você vai clicar aqui em configurações eu vou abrir aqui com uma nova aba configurações da conta olha aqui você vai abrir como configurações da conta não não desculpa pessoal configuração da conta não configurações do negócio configurações do negócio tá ou você já pode vir aqui no gerenciador de eventos normal também tá agora que eu cliquei aqui é só mostrar aqui é só uma dica aqui que eu queria passar uma informação no caso não é nem dica que aqui você vem aqui pessoal é só fontes de dados tá antigamente os nossos pixels ficavam aqui dentro os pixels do gerenciador né denúncio agora não tem mais nada aqui tá todos os seus pixels vão estar em conjunto de dados tá então você vai clicar em conjunto de dados e depois você vai clicar aqui em abrir no gerenciador de eventos por isso que eu até comentei aqui que você poderia abrir gerenciador de eventos já tá direto aqui não precisava entrar aqui mas valeu a pena para mim passar esse comentário para você clica aqui então e vai abrir o gerenciador de eventos que é esse que que eu já tenho ele aberto tá com muita aba aberta nem a internet também não tá ajudando muito mais quando você clicar lá e vai abrir aqui o fonte de dados tá e olha só deixa carregar aqui você já vai perceber aqui que tem já tem alguns erros ó envio mais três parâmetros para aumentar a qualidade da correspondência já tá aqui ó e esses três pics aqui ó você pode tá vendo que já estão com sinais de alerta tão já pedindo aqui para que seja resolvido uma situação tá aqui já até diz que ela vai aumentar você bota verificando aqui pessoal que em gerenciar integrações que mesmo assim ó o meu tá ativo a API de conversão atativa pixel também está ativo mas mesmo assim é preciso fazer essa atualização porque se você vir um pouco mais abaixo que você vê aqui que tem várias todos teria que tá aparecendo assim com várias aqui integrações mas não pode ter acesseiros aqui ó tá só que é porque você precisa atualizando só a API de conversão ó até mesmo porque deixa eu até ver aqui onde que tá aqui ó a atualização recomendada atualização recomendada ó 6,4 de 10 anota 4,9 de 10 dá para melhorar muito isso então olha só aqui ó tá até que o conjunto até que os com o compras tá legal até né então aqui mas olha só se você clicar em atualização recomendada ó 4,9 que eu já disse para começar a envia identificação login de Facebook tal né então a anunciante semelhantes que enviaram indicação tal 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 então aqui ó você tem que fazer esses procedimentos aqui enviar essas informações e clientes então você tem que fazer isso aqui é uma nova é uma atualização que precisa ser feita tá então olha só aqui tem aumenta tudo aqui ó então como é que você vai fazer isso aqui como é que a gente vai atualizar esse sistema aqui como é que a gente vai atualizar a API tá vamos lá vamos fechar aqui então e claro a gente vai vir aqui então ó pessoal ó adicionar eventos tá você vem aqui em adicionar eventos adicionar nova integração tá e aqui você vai escolher API de conversão tá escolhe aqui a API de conversão clique em configurar não vai por essa primeira opção aqui tá não dá para deixar para parceiros não você tem que fazer ela de forma manual configurações manuais clica aqui ó tá vai abrir uma caixinha aqui ó vou só guardar aqui é isso aqui mesmo ó tá você vem aqui ó aí tá dando certo vamos clicar aqui em continuar ó aqui ó já tinha marcado aqui algumas opções ó como ó as opções que eu tenho aqui adicionar informações pagamento concluir inscrições iniciar finalização de compra boleto peixe viu compra e viu com viu conteúdo é eventos enviados por código de pixel aí se você clicar aqui ó ó tem mais várias coisas que eu não entro esses eventos estes são os eventos que você está enviando por meio do seu pixel tal 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 recomendamos que você envie todos os eventos que atualmente envia com o código do pixel além disso tal tal pode ser mensurado somente com curto tá beleza mas e aqui temos mais eventos tá que você pode tá marcando aqui para continuar tal se simplesmente vai marcar as caixinhas tudo que você quer que o teu pico também se faz sentido e também se faz sentido para você por exemplo aqui alguns é personalizar produto a localização alguma coisa que você deseja ter aqui você também marca pessoal por exemplo essa opção que adicionar carinho adicionar a lista de desejo essas coisas que instalação de app iniciar um período de avaliação que são coisas mais assim tecnológicas né o pesquisar e tal você pode tá marcando aqui para continuar tá você simplesmente vai marcar as caixinhas tudo que você quer que o teu pixel aí o api de conversão marque busque essas informações para você e muito bem pessoal depois que você marcou tudo aqui olha só eu tenho já veio aqui para mim tudo marcado na que já tinha feito api ela já tá com essas marcações eu marquei todas as outras opções aqui também tá e também marquei aqui pessoal é essa aqui ó contato adicionar o meu carinho iniciar período de avaliação marquei esses aqui também escolhi esses aqui mais ou menos acredito que eu posso tá utilizando né é futuramente tá mas você claro vai perceber aqui se tem mais alguma coisa que você se agrada aqui ó lista de adicionar a lista de desejo não para mim não é interessante mas para vocês pode ser o assinar bom você vai ver o que que se encaixa com o teu negócio como você precisa e marca também tá no caso aqui beleza tudo marcado clicamos agora aqui em continuar e aqui é o seguinte pessoal que é o seguinte aqui nós aqui é o seguinte ó todos aqui ó ó esses aqui já estão ok já tá tudo marcadinho aqui aqui mas dá para gente ajustar ó por exemplo esse aqui ó tá aqui informações tá aqui ó aqui ó esses aqui ó esses aqui de primeirinho já tem já estão marcado tá eu até tenho até marquei uma colinha aqui para mim aqui eu que tenho que eu tenho que marcar aqui ó ó método de registro eu não tinha esse aqui eu até vou dar uma atualizada eu vou melhorar ó método de registro o valor tá importante a tá aqui é isso tipo de conteúdo tipo de conteúdo não não precisa marcar tá porque esse tipo de conteúdo a gente marca que fica aqui em contato então aqui vamos lá pessoal vamos lá vamos continuar aqui o evento identificação número de itens identificação de pedido a nome do conteúdo status esse lado agora vamos lá para que a url de origem já tá aqui a url de origem já tá marcada pre previsão aqui moeda informações de pagamento conteúdo é disponível é isso aí é isso aí pessoal que a gente tem que marcar é que isso tem um número de itens número de itens tá aqui já marquei a número de itens identificação do pedido a questão pedido tá tudo certo aqui pessoal opção de precisamento de dados não e aqui embaixo pessoal a gente marca tudo aqui embaixo tu marca tudo tá deixa eu ver aqui marca tudo isso aqui marca também marca 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 todas essas caixinhas aqui quanto mais marcar aqui embaixo melhor olha aí tá agora aqui o pessoal ó é adicionar informações de pagamento tá adicionar ao carinho vai fazer a mesma coisa vamos lá então vamos lá a fonte de ação tá marcado método de registro método de registro e valor a desse lado aqui nesse outro lado aqui nós temos daí a identificação do evento a identificação do evento eu marquei aqui marquei a identificação do evento número de itens identificação de pedido nome do conteúdo e status no outro lado aqui a gente vai marcar a previsão aqui e moeda informações de conteúdo embaixo a gente marca tudo e quanto mais informações você levar para o facebook melhor tá ok então olha só a pessoa olha só que tem aqui as boas práticas tá as boas práticas a ele mostra o que que realmente precisa o que que você exige exige e ele precisa marcar por exemplo aqui a identificação do evento selecionado telefone foi selecionado e e-mail e endereço de ip selecionado isso aqui se você não marcar essas opções aqui ele não deixa tu passar para próximo para o próximo item tá então aqui o contato pessoal a gente vai marcar aqui o tipo de conteúdo e desde conteúdo e deixa eu ver mais o que aqui status categoria de conteúdo e conteúdo tu marca aqui tá aqui no conteúdo tá pessoal aqui ó em contato digo tá aqui em contato ó que se você clicar em boa ver em boas práticas só passar uma aos ensinos ele já tá dizendo ali ó identificação do evento telefone e tal 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 que ele pede que ele exige assim o mínimo né aí que a gente marca tudo então e marcamos tudo e e para buscar tudo tá ok aqui é finalização de compra é o mesmo esquema que a gente fez no início ali ó tá então aqui ó vamos lá é fonte de ação cadê o fonte de ação tá ali marcado já método de registro e aqui é método de registro e valor desse lado no outro lado lá a gente já tem aqui é número de itens identificação de pedido nome do conteúdo e status e daqui do outro lado aqui a gente vai ter aqui previsão com moeda e informações disponível pagamento e aqui embaixo a gente marca tudo pessoal e vou marcar tudo para quanto mais informações melhor e bom pessoal eu vou fazer isso tudo para todos aqui quando terminar aqui já a gente já dá o procedimento acelerar o vídeo aqui tá Muito bem, muito bem, pessoal Olha só, marquei tudo, cara Marquei tudo mesmo aqui, ó Marquei tudo aqui, ó Fiz todos os procedimentos que nem eu fiz no início ali Pra vocês mostrei, tá Então vamos lá agora continuar Faz o mesmo procedimento aqui É pra conferir, né Só pra você acompanhar, ver aqui Fazer uma verificação se tu marcou tudo certinho Se tá tudo ok E aí clica em configurar Confirmar, desculpe, configuração Clica aqui em continuar, tá Ok, aqui ele pede se você quer mandar pra um programador Alguém que possa mexer Ou fazer alguma coisa pra ti, enviar instruções Pode desmarcar isso aqui E clica em concluir Muito bem, podemos ver aqui, pessoal Que ainda tem dois aqui Que tão aqui E o que a gente vai fazer? Clica aqui, ó E clica aqui em verificar evento Muito bem, então, pessoal Aqui tá tudo ok, tá Aqui, ó, vamos ver aqui Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal Mais um procedimento que a gente tem que fazer aqui Que é o que? É o teste, né Opa, na verdade eu tô nesse aqui, ó Aqui, API API de conversão conectada Você pode ver aqui que eu tava nesse aqui, ó Agora era esse aqui que a gente precisava Tá verificando, ó Tem alguns aqui que a gente precisa ajustar, né Então, vamos ajustar, né Esses aqui, pessoal São os eventos que a gente fez agora, né Que a gente identificou eles agora E o que a gente precisa fazer? Vira aqui, ó Só em verificar o evento Você vai clicar e vai fazer isso pra todos aqui, ó Tá? Verificar o evento Pra todos aqui, ó Todos os eventos estão verificados Agora você pode ver que tá aqui, ó Várias, várias, navegador, tá Você vê em que integrações, ó Tem várias, várias, né Então, muitos já estão tudo ok aqui, ó Tá? E a gente vai fazer agora o próximo passo, né Que é o teste de evento Bom, pessoal Depois a gente vai ter que fazer o seguinte, ó Vamos lá Passo a passo aqui, então A gente já ativou aqui a API Estamos aqui no site Aqui no meu, né Osmarcola Já vai se inscrevendo Já se inscreve aí no canal Já clica aí pra se inscrever Pra você ficar por dentro de vários assuntos aí E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos fazer o teste, tá? A gente vem aqui em configurações A gente vai pegar esse aqui, ó Identificação do conjunto Que é o nosso pixel Esse aqui, ó Você clica em cima dele pra copiar, tá? Mais outra coisa aqui, ó Primeira coisa, vamos lá Vamos lá no site agora, pessoal Ó, vamos lá no site Vou abrir aqui o site Porque você vai ter que instalar Um aplicativo nele aqui, ó Tá? Vou abrir o site aqui, ó Muito bem, abrimos aqui o site E olha só Você vem aqui, ó Você vai ter que baixar Vai ter que ter aí pra ti Esse pixel your site, tá? Se você não tem ele instalado aí no seu site Você vem aqui em plugins É... Aqui, ó Adicionar plugins E vai lá e procura por esse nome aqui, ó Pixel your site Só clica em instalar, tá? Bem simplesinho Pra fazer isso aqui, ó Tá? Você vai clicar nele aqui, ó Né? Dashboard Pra abrir Vai clicar aqui em Click for setting E aqui, pessoal Olha só Você vai colar esse número aqui, ó Tá? Esse número aqui Que eu já mostrei aqui pra vocês, ó Esse aqui, ó Colou Copiou aqui 8220 Tá? Aqui, ó 8220 8320 Né? Pá? Deixa eu até confirmar aqui É 8320 E esse aqui é o token, tá? O token Que você vai ter que copiar Tá? Lá Eu vou até pegar esse aqui, ó Você vem aqui, ó Em gerar o token Cadê? Aqui, ó Gerar token de acesso Olha só Clica ali Vai aqui, ó Clica em copiar Vai vir aqui E vai colocar Colocar esse token aqui Cola ele aí, ó Tá? E aí, o que acontece? Olha só aqui, ó Temos um código Que você precisa colocar aqui, tá? Então, olha só Vou vir aqui Agora aqui no site De novo aqui, ó De novo aqui, ó Opa, digo aqui, ó Tá? E aqui a gente vai procurar esse código Ele não tá aqui Ele tá aqui Cadê? Aqui, ó Visão geral Aqui, ó Aqui, ó Teste Eventos de teste Aqui, ó E aqui, ó Copia esse código aqui Tá? E vai colocar ele aqui, ó Código teste, tá? Aí, depois que você colocou aqui, ó Teu pixel Teu O token E o código aqui, ó Você vai vir aqui embaixo, pessoal Vai salvar Ó Vai salvar Save settings Salvar pra, né Valer, né Pra começar a valer Pode deixar aberto aqui Porque depois Você vai ter que vir aqui E excluir isso aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar aqui um site Pra fazer o teste Eu vou pegar esse site aqui, por exemplo Olha aqui Vou copiar o nome dele Vou voltar aqui Minimizo isso aqui Porque a gente vai Fazer o teste aqui Abriu a nova aba aqui Mais uma, né Já tem um monte aberto Vou abrir o site aqui Pra vocês visualizar aqui Os eventos agora Ó, vamos lá Olha só Já marcou aqui, ó Já tá pegando os eventos, tá? O site já abriu aqui Abriu o site aqui Você pode ver que já aqui Page View E View Conteúdo Já abriu os dois Tá? Então, olha aqui, ó Olha aqui, ó Desuplicação Ótimo Esse de servidor, ó Agora, pessoal Olha só Se eu vou rolando aqui embaixo, ó Eu vou rolar aqui embaixo E por exemplo Eu tô rolando, ó Cheguei aqui embaixo Vamos ver se marcou mais alguma coisa Tá? Não Tá normal, né? Ele demora às vezes um pouquinho Pra Pra marcar E agora aqui, ó Vou clicar aqui, ó Em comprar, por exemplo, ó Tá? Ele vai ter que marcar lá o Ó Vai abrir aqui o Checkout Ele vai abrir lá Inicialização de compra Tá? Vamos acompanhar aqui, ó Tá abrindo ali Ó Subscrever Tá um botão Que eu cliquei no botão Aqui já, né? Clicou no botão Já tá processando, ó Processado Aqui ainda não abriu O Checkout Então ele vai ter que abrir O Checkout aqui Opa Ele tá Ele tá Ele tá ainda trabalhando aqui Então, talvez por isso Que ele não apareceu aqui Ó Tá ainda carregando, né? Tá pesado hoje a internet aqui, né? Tá bem complicado Tá? Pode ver que tá processando ainda O Checkout aqui Por isso que não tá aparecendo nada aqui E ó Uma observação aqui Bem lembrada Ó Os eventos podem estar Desafazados Os eventos de teste Aparecem em temporal Mas Ó Tem aqui 30 minutos Às vezes Após a configuração Ó Aqui o pessoal Já atualizou Ó Ó Aqui, ó Page View Inicialização de compra Inicialização de compra Tá? Então se a pessoa vir agora aqui Comprar Tá? Se ela colocar os dados ali Clicar em comprar Pessoal Já vai aparecer aqui, ó Os outros dados Tá? Vamos ver aqui Por exemplo Aqui, ó Se a pessoa vir aqui Colocar os dados dela Aqui, ó E clicar em finalizar Já vai tá Aparecendo aqui O Portchase Tá? O evento Portchase Ou seja Tá tudo marcando Certinho Por enquanto Aqui até o momento Tudo legal Tá? Tudo certo Tá tudo bonitinho Então vamos fechar aqui Você vem aqui Você volta aqui Ó Testou Tá funcionando Tá tudo certo Clica aqui em deletar Deixa tudo isso aqui O resto você deixa Marca essas opções aqui Ó Evento também, ó Evento aqui também Deixa marcado Tá? Geral Volta aqui Clica aqui Como eu falei Então deleta aqui E aí vem aqui embaixo E salva Prontinho Pessoal É assim Você faz aí o teste Tá? Você faz um testezinho aí Agora vamos voltar Beleza Vamos voltar aqui Limpar atividades E tá tudo certo Aqui já com esse Esse pixel aqui Tá ok Pessoal Tá tudo certinho Com ele Tá? Só começar a usar Agora Deixar As campanhas Rolar, né? Pra se Ajustar aí Muito bem Muito bem Muito bem Pessoal Espero que você tenha Entendido E conseguido Agora A partir de agora Consiga fazer aí Essa atualização Na API De conversão Deixa tudo bonitinho Pra aumentar As conversões As vendas Do teu negócio Também aí Conseguir dados Interessantes Muito importantes Que o Facebook Pode adquirir Fornecer Melhorando ainda mais Tudo pra você Tá? Espero que você tenha gostado Mesmo Forte abraço E até o próximo vídeo Fui